É muito comum você ver pessoas que hoje são programadoras, pessoas programadoras, né, que colaboram de diversas formas com código pesado, assim, em várias áreas, e aí você pergunta, não, como que você começou? Ah, eu comecei traduzindo. Traduzir, geralmente, é uma forma bem, sei lá, acho que mais fácil, talvez, de quebrar o gelo, né, de você ir entrando dentro dessa, desse cenário, assim, de tecnologia, até uma hora que você, meio que naturalmente, já tá pondo a mão no código, né? Foi assim que aconteceu com você? Ah, comigo foi assim, e eu digo mais. A equipe de tradução brasileira do Gnome, tem o Rafa, tem o Henrico, a galera que tá contribuindo com tradução, são as pessoas mais acolhedoras que você pode ter primeiro contato com. Então, eu acho que esse primeiro contato com uma galera tão legal te faz se sentir um pouco mais empoderado pra fazer outras coisas, além da tradução. Tradução, por si só, é uma parada que já tem um peso menor, né, porque você tá se expondo muito menos, assim, suas habilidades e suas técnicas ficam muito menos expostas do que... Se você tentar contribuir com o código, tem muito mais insegurança envolvida, eu imagino. Principalmente se você tá começando, se você nunca contribuiu com nada antes, não teve experiência profissional antes, aí você vai direto pra contribuir com o código, é uma coisa muito difícil. Eu vejo programação como arte, então, pra mim, é auto-expressão. Quando você escreve um código e manda, você tá se expressando. E é terrorizante você fazer isso as primeiras vezes. Terrorizante. Depois fica muito mais fácil, né? E hoje você é um mantenedor de diversos projetos dentro do Gnome, né? Diversos programas dentro do Gnome, você é que pode se chamar dessa forma. E como que tem sido isso? Como que é isso? Os projetos vão caindo no seu colo e, ah, meu Deus, eu preciso resolver isso, e acaba ficando na sua mão. Pra quem não tá vendo, eu tô afirmando com muita intensidade, fazendo um movimento vertical com a cabeça com uma intensidade que tá quase fazendo o meu pescoço doer. Sim, as coisas vão caindo na minha mão. Eu tento me livrar, mas ninguém aparece. Tem outras coisas que eu gosto, que eu faço porque eu gosto mesmo. O primeiro projeto que eu comecei a contribuir com o código no Gnome foi o calendário do Gnome. E eu tô aí, sendo mantenedor. Como é que é aquela expressão? Ditador benevolente, pra vir, vitalício. Isso, ditador benevolente. Do calendário já tem uma década, já quase. Não, acho que tem uma década, especificamente, agora. E o resto foi aparecendo, assim, e eu não consegui jogar batata quente pra outras pessoas. Até que não deu mais, né? Eu posso falar uma coisa pra você, Edson. Contribuir com o programa, com algum aplicativo, com a comunidade é muito diferente de você fazer a manutenção de um programa. E são coisas completamente diferentes. Então, você tá no papel de mantenedor é você tá correndo... Como é que eu vou explicar? Você contribuir, você corre uns 100 metros rasos, entendeu? E você manter é você correr uma maratona. É muito diferente. E, infelizmente, eu tive que aprender da maneira mais difícil que se você... Não dá pra você usar as mesmas estratégias pra contribuir, pra manter. Eu tô vendo esse relato que você tá fazendo e eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Flávio, que é mantenedor do Heroic, o criador do projeto Heroic e tal. E ele disse que... Ele nunca imaginou que o projeto seria o que se tornou. O herói que ficou gigante, assim, muito rápido. E que foi um choque pra ele, porque ele teve que desenvolver muitas skills de gerenciamento. Ele é programador já há muitos anos, mas é diferente você... Como você acabou de falar, né? Você executa as tarefas, você contribui ali com as features, com os brands e tal. E você ter que olhar pra que todo mundo tá colaborando e falar isso entra, isso não entra, isso vai ficar pra depois. Não, vamos priorizar aquilo ali. Tem aquele bug pra fazer que é mais importante do que botar uma feature nova, que vai quebrar tudo se a gente botar essa feature agora, então... Tchau, tchau.